Olá, muito bom dia pra você, graças a Deus mais um dia abençoado, uma sexta-feira abençoada pra nós fazermos o nosso máximo, o nosso melhor para Deus, para as pessoas, onde nós passarmos que nós deixemos uma marca de excelência em nome de Jesus. Então, comece bem o seu dia orando, fazendo as suas declarações, fazendo o que tem que ser feito, sem preguiça, com a determinação, a disciplina que todos nós devemos ter pra alcançar uma vida abençoada, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero ler hoje a passagem de Tiago 3, do 9 ao 11, que diz assim, ó, Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Então, olha que palavra que desafia. A palavra nos ensina que se nós controlamos a nossa língua, nossa vida é perfeita. Esse homem é perfeito. Então, veja o tamanho do desafio. E, muitas vezes, nós vemos as pessoas, os cristãos, realmente caindo nessa seta e trazendo muita maldição pra própria vida. Porque é exatamente isso. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma boca? Da mesma boca que você disse que ama a Deus, você ofende as pessoas, você autoamaldiçoa? Você tem palavras de bênção pra um momento e palavras de maldição pra outro momento? Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Porque como é que nós falamos que amamos a Deus e ofendemos e maltratamos a nós mesmos, ou a nossa família, os nossos colegas, os nossos filhos, nosso cônjuge, que é feito a semelhança de Deus? Não pode ser assim. Nós precisamos trabalhar pra ter uma boca santa. Quando nós aprendemos a controlar a nossa língua, nós começamos a ver um outro lado da vida muito melhor. Nós podemos ver qualidades nas outras pessoas. Quando nós passamos a parar de criticar e olhar para as coisas boas que estão sendo feitas. Nós começamos a ser gratos. Ao invés de você ficar reclamando de tudo, reclama do trânsito, reclama do emprego, reclama do corpo. Você fecha a boca e você começa a analisar as coisas. O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso mudar no meu estilo de vida? Como que essa situação pode ser mudada? Porque a reclamação leva alguém a algum lugar? O Senhor Jesus nos ensina isso. As preocupações não acrescentam nenhuma hora no nosso dia. Não mudam nada. Só nos tiram. Não nos acrescentam nada. Só tira energia, tira força, tira foco, tira a motivação, tira os sonhos. É isso que traz uma boca pesada. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você fica pensando, sentindo, remoendo coisas, você vai ofender pessoas. Você vai ser pessimista. Você vai ser uma pessoa negativa. Uma pessoa pesada. Então, isso é incongruente. Não faz sentido. Uma pessoa fala que ama a Deus, mas odeia o seu irmão. Ama a Deus, mas é um péssimo marido. Uma péssima esposa. Diz que ajuda lá, faz lá os trabalhos sociais, ajuda o necessitado. Mas aqueles da sua própria igreja, que é a sua casa, o seu filho, o seu pai, sua mãe, sua esposa. Isso é um péssimo exemplo. Então, nós precisamos aprender isso. Um cristão verdadeiro. Não aquele que brinca de ser crente. Porque o que mais infelizmente nós vemos são pessoas que brincam com a fé. Brincam, se enganam, na verdade. Porque não pode enganar Deus. Então, a pessoa se engana. E é aquela pessoa hipócrita. Fala palavrão, mente quando é preciso, por um bom motivo, na cabeça dela. Então, um cristão verdadeiro, ele tem uma linha só. Veja Jesus. Aqueles discípulos. Uma hora falando uma coisa. Outra hora fazendo outra coisa. Agindo com incredulidade, com impulsividade, com pessimismo. Jesus lá, na mesma linha. Enquanto tinha um lá que falava, ah, vamos junto pra morrer. Ah, ô senhor. Se é o senhor mesmo faz isso. Manda que eu vá. E ele vai. Depois ele não tem mais fé. Aí tá lá o outro discípulo. Que tá lá ajudando as pessoas. Aí quem não segue Jesus, ele quer que seja fulminado. E Jesus, na mesma linha. Então, veja. Um cristão tem uma linha só. Ele tem a direção, a linha de Deus. A linha do Senhor. Então, uma pessoa equilibrada, uma pessoa sábia. Uma pessoa que tem autocontrole. Veja como é fundamental o entendimento de nós trabalharmos pra ter uma boca santa. Pra ter uma mente correta. Pensar no que edifica. A palavra nos dá todas as ferramentas e todas as direções pra serem tomadas. Então, pensa no que edifica, no que constrói, no que tem honra, no que pode ser dado louvor. Pensa. Você vai sentir e você vai falar. Você vai ser grato. Você não vai olhar mais para os problemas como problemas. Você vai olhar como oportunidades. Você não vai mais olhar as pessoas com aquele peso, querendo mudar as pessoas. A gente tem que aprender que nós não mudamos ninguém. A pessoa tem que tomar uma decisão. Então, às vezes, a gente gasta muita energia, desgasta relações, justamente porque a gente tenta botar na cabeça da pessoa o que ela não quer ainda. Então, faz a sua parte. Com o tempo, a pessoa vai chegar. Então, vamos trabalhar isso. Não pode ser assim. Pode sair água doce e água amarga da mesma fonte. Pode sair bênção e pode sair maldição da mesma boca. Muitos fazem isso, mas não pode ser assim. Não é congruente, não funciona assim, não vai dar certo assim. Se tem a carne em você, não vai ter o Espírito Santo. Se tem o Espírito, não vai ter a carne em você. Então, não dá para sair água doce e água amarga. Então, vamos nos conscientizar, vamos trabalhar no nosso dia a dia para sermos essas pessoas que realmente glorificam o nome do Senhor com um grande testemunho, com um testemunho de bênção, de sabedoria, de equilíbrio, de autocontrole, de excelência, de amor. Vamos trabalhar isso em nome de Jesus. Trabalhar uma boca santa em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, Senhor. E, mais uma vez, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pelas oportunidades. Te agradecemos, meu Deus, por esse dia que o Senhor nos dá para tomarmos decisões especiais, fortes, firmes. Decisões, meu Pai, que podem mudar o rumo da nossa vida. Então, nos ajuda, Senhor, a aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque nós não sabemos quando será a nossa última oportunidade. Pode ser que seja hoje. Então, que cada um tenha consciência, que vigie na sua boca, vigie nos seus pensamentos, vigie nos seus atos, meu Pai, para que tenhamos aqui pessoas sábias, equilibradas, amorosas, excelentes, gentis. Pessoas que realmente, quando passam, Senhor, a pessoa sábia, ali tem Deus. Aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. Então, é isso que nós te pedimos, Senhor, que tenhamos aqui embaixadores do Senhor, que representam bem o Senhor. É o que nós te pedimos. E desde já te agradecemos pela vida, te agradecemos pelas pessoas, pelas oportunidades, pela família, por tudo que o Senhor tem nos colocado no caminho, para que nós venhamos a multiplicar os talentos e os tesouros que o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém. E amém, graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, uma sexta-feira poderosa, em nome de Jesus. Mas se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.